Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Piranha do caralho, joga a bunda quando eu passo Eu passo, passo, passo o saco, passo o saco e sarro Passo, passo, passo o saco, passo o saco e sal De beck na boca, em copo na mão De beck na boca, em copo na mão Quando ela passa no baile geral, chama ela de gostosa Quando ela passa no baile geral, chama ela de gostosa Que que ela é? Gostosa Que que ela é? Gostosa Ela passa se esfregando a bucetinha com os maloca Ela passa se esfregando a bucetinha com os maloca E a loirinha? Gostosa E as morena? Gostosa Ela passa se esfregando a bucetinha com os maloca Ela vai subir, vai descer, vai rebolar na minha frente O sete belo que tá cantando, ele quer te ver contente Vem chorando a calca beluda, que eu vou te passar o pente Vem chorando a calca beluda, que eu vou te passar o pente Vem chorando a calca beluda, que eu vou te passar o pente Quando eu passo, eu passo, passo, passo o saco Passo o saco e sarro Passo, passo, passo o saco Passo o saco e sarro De beck na boca, em copo na mão De beck na boca, em copo na mão Quando ela passa no baile geral, chama ela de gostosa Quando ela passa no baile geral, chama ela de gostosa Que que ela é? Gostosa Que que ela é? Gostosa Ela passa se esfregando a bucetinha com os maloca Ela passa se esfregando a bucetinha com os maloca E a loirinha? Gostosa E as morena? Gostosa Ela passa se esfregando a bucetinha com os maloca Ela vai subir, vai descer, vai rebolar na minha frente O sete belo que tá cantando, ele quer te ver contente Vem chorando a calca beluda, que eu vou te passar o pente Vem chorando a calca beluda, que eu vou te passar o pente Fechando a calca beluda, que eu vou te passar o pente Fechando a calca beluda, que eu vou te passar o pente Surta, surta, vou me aturar, não tem como, só tô comando de pirona Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado